Olá, hoje eu quero contar uma história pra vocês sobre um tenista chamado René. Olha o que esse cara fez. 1928, os tenistas naquela época só podiam jogar tênis com calça de linho, grande, calça comprida. Eles achavam muito ruim, achavam que atrapalhava o desempenho e era muito calorosa, era muito quente a calça. E um dia, esse jogador chamado René ia participar de um torneio e falou Primeiro jogo do torneio, eu não vou de calça, eu vou de short pra melhorar meu desempenho. 1928, ele entrou na quadra de short, a multidão se dividiu entre aplausos e vaias. Aquilo foi uma surpresa pra todos. Ele jogou o tênis dele e ganhou a partida. E naquela mesma plateia do jogo de tênis, tinha um executivo da moda. Um executivo que pensou, o René é um jogador famoso já, as pessoas conhecem ele. E ele veio de short para a partida. Dois pontos. Vai ter muita mídia nos próximos dias a respeito disso. E os seguidores do René vão apoiá-lo. Então esse executivo pensou em criar uma marca, uma marca de loja de roupa para esportistas usando o René. Depois do jogo de tênis, ele foi até o René, conversou com ele e perguntou se ele não queria ser sócio de uma marca de roupa esportiva, por causa daquele furor todo. E o René logo pensou, eu aceito, eu quero. A partir daquele dia, eles criaram a marca com o sobrenome do René. René Lacoste, a marca Lacoste que você conhece. E só por curiosidade, aquele crocodilo do Lacoste, é porque René era conhecido pela mídia por Le Crocodile. Olha que interessante. Dois pontos para a gente refletir e pensar. Primeiro ponto. Mesmo achando que as pessoas poderiam rejeitar aquele posicionamento dele, ele foi de short de bermuda jogar tênis. Segundo ponto. Ele sabia o que a comunidade dele de tenistas gostava e não gostava. Ele sabia o que todos reclamavam sobre a calça cumprida na hora de jogo de tênis. Ou seja, ele entendeu o problema, ele entendeu a dor das pessoas primeiro, para depois tomar essa atitude. Será que o problema que você está pensando em resolver com o seu negócio é um problema real, que as pessoas realmente sentem? Se você não sabe, vá para a rua conversar com as pessoas, entenda se aquele problema é um problema que as pessoas realmente sentem. Às vezes, você precisa passar por cima de barreiras. Às vezes, você precisa tomar atitudes que não estão convencionadas, que as pessoas não estão acostumadas. E está aberto ali para as pessoas te pré-julgarem mal. Às vezes, isso é preciso. Eu gosto de lembrar muito da história do Buscapé Romero Rodrigues. Ele criou o Buscapé, ninguém estava acostumado com aquilo. Ele recebeu alguns telefonemas de ameaça de processo de grandes lojistas. E mesmo assim, ele foi em frente e continuou com o projeto dele. E hoje, uma empresa multimilionária, o Buscapé, como vocês conhecem. Um grupo muito grande. Tá bom? Pensa sobre isso, reflete sobre isso no seu negócio. Eu tenho certeza que essa história, se você pensar direitinho, vai te ajudar muito. Aqui é o Tony Ventura. Assina o meu canal. E até o próximo vídeo.